Fala, maleiros! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar os melhores e mais imperdíveis passeios para fazer durante a sua viagem ao Atacama. O deserto do Atacama é o mais árido e mais alto do mundo. Por isso, ele te proporciona paisagens espetaculares, cheias de surpresas e imagens que nunca mais vão sair da sua cabeça. O deserto é cheio de extremos, de passeios congelantes abaixo de zero a cenários ensolarados com mais de 30 graus. Montanhas, lagos, termas, geysers, vulcões. Um sonho, né? Então, bora explorar? E a gente começa com a minha primeira sugestão de passeio, o das lagunas escondidas de Baltinat. Elas são um conjunto de lagoas no deserto do Atacama, conhecidas pela água cristalina e de tonalidade azul turquesa. Ficam a cerca de 60 quilômetros de São Pedro do Atacama. As sete lagoas oferecem uma experiência única de imersão num oásis no meio do deserto. Com alta concentração de sal, os visitantes podem flutuar na água. São um espetáculo visual impressionante por causa dos minerais, das algas, os organismos vivos que criam cores deslumbrantes e contrastes com a paisagem seca do deserto. Quer reservar o passeio? Então vou deixar o link para você na descrição do vídeo. Vamos para o meu segundo passeio, o Vale de la Luna. O Vale de la Luna, ou Vale da Lua, é uma impressionante formação geológica. Esse nome vem da semelhança que a paisagem tem com a superfície lunar, com a formação de rochas, dunas, crateras. Esse vale é caracterizado por uma paisagem árida, com rochas únicas, que foram esculpidas ao longo de milhões de anos pela ação do vento e da água. Os tons variados das rochas vão do branco ao vermelho e marrom e oferecem uma vista deslumbrante, especialmente durante o pôr do sol, quando as cores ficam ainda mais fortes. O Vale de la Luna é um destino popular para os visitantes que buscam explorar a beleza natural e a atmosfera quase alienígena dessa região única do deserto. Eu também deixei o link para você reservar sua viagem aqui na descrição. Seguindo, que tal se aventurar num trekking pelo deserto? Uma das melhores opções que eu achei foi o trekking ao Vale do Guatim. A grande vantagem desse passeio é unir a aventura em meio à natureza e um tour relaxante com águas termais. Sim, é porque existem cachoeiras e rios de águas vulcânicas nessa trilha, ideal para ter uma experiência única. O trekking não tem nenhuma exigência técnica muito grande, mas chega a mais de 3 mil metros de altitude, então não é indicado para fazer no primeiro dia do deserto. Ah, eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre o Atacama, inclusive um com a minha viagem completa. Mais de uma hora de muito conteúdo para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para você conferir. Aproveita e já segue o canal nas outras redes sociais. Eu estou sempre postando conteúdos para te ajudar e te inspirar a viajar mais. O meu quarto passeio para indicar no Atacama é o das lagunas altiplânicas. Esse é um dos tours mais procurados pelos turistas. É nele que você vai ter um contato direto com os animais do deserto. Vai ver flamingos, vicunhas, aves raras. É de tirar o fôlego, literalmente. Isso porque nesse passeio a gente chega a mais de 4 mil metros de altitude acima do nível do mar. Então eu recomendo fazer esse tour depois do terceiro ou quarto dia de viagem. Mas vale muito a pena. São paisagens deslumbrantes. Isso sem falar no cenário com as lagoas mais altas do mundo. Ah, o passeio também é bem gelado. Então vá preparado. Esse é um tour de dia inteiro. Mas não precisa se preocupar. Porque eles têm uma refeição incluída. E não esquece. Eu estou deixando todos os links para você fazer as reservas na descrição do vídeo. Para facilitar a sua vida, né? Que tal ter uma experiência rara de conhecer os famosos geysers do deserto? Sim, o Atacama tem um dos maiores parques geotérmicos do mundo. Na verdade é o terceiro maior do planeta. Não dá para perder, né? Por causa da atividade vulcânica na região e o contato da lava com a água debaixo da terra, a pressão provoca esse fenômeno. Que nada mais é do que o vapor que sai do chão e em contato com o clima frio de fora. Desenhe essas nuvens de fumaça impressionantes. Esse é um dos passeios mais altos do deserto. A gente chega a quase 5 mil metros. Então deixe para o último dia. A gente faz esse tour bem cedo. Então se prepare para encarar temperaturas abaixo de zero. Mesmo no verão. Deixa eu aproveitar e dar uma outra dica para você. Eu preparei uma revista especial sobre o Atacama para te ajudar a montar o seu roteiro. Lá tem muito mais informações sobre a viagem ao Atacama. Ao comprar sua revista Guia de Viagem Digital, você ganha mais detalhes para a sua aventura e ainda me ajuda a continuar produzindo conteúdos para o canal. O link também está na descrição. Outro passeio que eu recomendo é o tour astronômico. Um passeio que a gente faz durante a noite para observar as estrelas e o céu do deserto. Como ele é um dos desertos mais secos do mundo, quase não chove no ano. E é com isso que a gente tem um céu extremamente limpo e sem nuvens. O que proporciona uma experiência fantástica. Só lembre-se de não fazer esse tour na lua cheia. O Atacama tem muitos outros passeios incríveis. Eu separei aqui apenas os que eu mais considero especiais e que você não pode deixar de fazer. Mas já pensou em fazer um trekking, por exemplo, a mais de 5 mil metros de altitude num vulcão ativo? Pois é, isso é possível. Ou andar de balão no meio do deserto. Pois é, tem muita coisa legal para fazer no Atacama. Vai depender da sua disposição, do seu tempo e preparo físico. Também vou deixar um link específico sobre o Atacama para você ver a lista de passeios disponíveis e reservar sua viagem. Aliás, para ficar conectado durante todo o passeio e se comunicar com os amigos, com a família, eu indico o chip virtual e sim da AirEllo. A melhor que eu já achei até hoje. Você não precisa tirar o seu chip do celular. Faz tudo pelo aplicativo, com preço ótimo. E já chega conectado no seu destino. Sem aquela burocracia de ter que ficar procurando o chip para comprar. Usando o link que eu vou deixar na descrição, você baixa o aplicativo e olha só, ganha 3 dólares para já usar na sua primeira compra. Não perca! E aí, gostou das dicas e desses passeios incríveis pelo deserto? Então comenta pra mim qual você mais gostou e qual teria coragem de fazer. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ah, e não se esqueça, o que for bom, a gente leva na mala. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou? Se que tudo queres comigo, amor, de todos os placeres que brindam a vida e que nos fazem tan felizes. Sei que tu queres comigo, amor, de todos esses placeres Como acariciarte e conhecerte de raiz Vamos, um, dois, três, sem estresse Mostra-me seus passos, te cuento até dez e vem Eu sei que tu queres mover os inventos